E não é de hoje que os passageiros de Três Lagoas reclamam do serviço de transporte público, né gente? Há anos quem utiliza esse serviço na cidade pede providências, inclusive ônibus, aos finais de semana e também aos feriados. Falta de informações, horários corretos, falta de pontos cobertos, identificados e transporte aos finais de semana e feriado. São algumas das reclamações de quem utiliza o serviço de transporte público em Três Lagoas. Dona Maria de Souza é aposentada, mas para dar conta das despesas de casa, também trabalha à noite e utiliza o serviço. Segundo ela, algumas coisas precisam melhorar. Sempre utiliza e teria que ter mais ônibus, mais qualidade, bem mais ônibus, né? Mais horário. Serviço deixa desejar? Deixa. Precisa ter mais ônibus. A senhora usa todos os dias. Qual é o trajeto que a senhora faz? Explica pra gente qual o tempo que a senhora leva. Todos os dias. Eu pego do prédio que eu moro lá até aqui no terminal. Do terminal é o Guanabara, né? Mas só que eu vou até São João. Isso é todos os dias. Faz dois trajetos? É, isso. Não tem ônibus direto lá para o São João? Não, 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 não. Tem que parar aqui no centro? Muitos lugares não tem ônibus direto, tem que estar trocando. Demora esse processo? Muito tempo. A senhora gasta mais ou menos que média para chegar no serviço? Da casa da senhora até o serviço? Ah, eu acho que umas três horas, hein? Três horas? Porque tem que pegar um, chegar aqui, depois pegar o outro. É umas três horas. E aos finais de semana? Não tem ônibus. Dia de sábado, aqui por exemplo, daqui até os prédios não tem. Meio dia, é onze, meio dia, não sei, é para lá. Mas já para São João não tem horário nenhum dia de sábado. Tem domingo? Não, domingo não tem lugar nenhum. E feriado? Também não. É difícil, né? Ah, então, assim é difícil. O novo terminal de embarque e desembarque foi inaugurado neste ano e funciona no barracão da antiga ferrovia, nas proximidades da feira central. O local oferece conforto para os passageiros, inclusive dispõe de cadeiras, assento para que eles aguardem o ônibus no local coberto. Entretanto, os passageiros reclamam da falta de informações, já que aqui nesse espaço não tem nenhum painel com os horários das linhas, os horários de chegada e saída dos ônibus. Seu Getúlio Cardoso também utiliza o transporte público em Três Lagoas e fala o que acha do serviço. O serviço precisa mais ônibus, mas para a doviária não tem onde. Vai lá, fica esperando, quer esperar lá, três, três horas, não tem um para cá. A rodoviária não tem onde? Não, vai, vai e não volta. Nem pagar um taque para ir para cá, senão não ia. É difícil, né? Dona Regina Aparecida também sempre utiliza o serviço e só reclama que não tem ônibus aos finais de semana. Fica ruim, porque a gente também quer vir, né, sair, né, para casa dos parentes, né, não tem como, né, não tem transporte, né, devia ter pelo menos, né, dois horários, né, pelo menos, sábado, né, no domingo. Porque sábado tem até duas e meia, depois para também. Feriado, né? É, feriado. Talvez a gente quer sair um pouco, né, também não tem como, né, tem que ficar em casa. Tchau, tchau.